Horas e cinco minutos, porque acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião ordinária da tarde dessa terça-feira. Neste momento vai ser feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha e quem preside os trabalhos é o deputado Antônio Carlos Arados. Vamos acompanhar. 16 de outubro de 2020, presidência do deputado Cristiano Silveira. Às 14 horas e sete minutos, havendo um número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Leite, segundo o secretário de DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Noraldinho Júnior, primeiro secretário de DOC, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto à presidência, peste esclarecimentos sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os requerimentos 6.646, 6.497 a 6.515 de 2020 e comunicações das comissões de agropecuária e de saúde. Proferem discursos dos deputados professor Irineu e Betão, a deputada André de Jesus, o deputado Virgílio Guimarães e a deputada Ana Paula Siqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.498, 6.501, 6.503, 6.507, 6.508, 6.510 e 6.514 de 2020. E da ciência das comunicações, hoje apresentadas. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Reninha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado José Guilherme. Com a palavra, deputado José Guilherme. Boa tarde, senhor presidente Arantes. Boa tarde, amigas deputadas, amigos deputados. Deputado Arantes, eu vim aqui hoje para tratar de um assunto muito importante para a comunidade surda de Minas Gerais. Amanhã deve ser votado o PL 919-2019, que cria as escolas bilíngues em libras e português na rede pública estadual de educação. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 208, prevê o atendimento às pessoas com deficiência, deve ocorrer preferencialmente na rede regular, assim como estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei de Diretrizes de Bases da Educação. Além disso, na Lei Federal 10.436, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, é garantido que o poder público apoie o uso, a difusão das libras de forma institucionalizada e também que este trate e atenda adequadamente os deficientes auditivos, conforme os artigos do segundo e terceiro desta lei. Não somente, o Brasil possui compromisso firmado internacionalmente, a exemplo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por meio do Decreto Legislativo nº 186, no sentido de dar preferência à educação inclusiva e viabilizar os meios mais efetivos para a sua concepção. No entanto, é de amplo conhecimento que este processo de adaptação das instituições de ensino regulares não tem obedecido o ritmo previsto ou cumprido com as expectativas levantadas para essa meta. Assim, com a finalidade de atender adequadamente as crianças, jovens e adultos surdos e surdos cegos, no passo em que tais adaptações, ainda que se consagram, tornam-se absolutamente pertinentes à proposição deste projeto. Apesar de serem escolas estaduais bilínguas em libras, sendo ela a língua de comunicação e de instrução e o português segunda língua, qualquer aluno, independente de sua condição, sendo ou não surdo, poderá se matricular, assim como em qualquer outra escola bilíngue. A título de exemplo, destaco aqui a Fundação Torino, em Belo Horizonte, que oferece o português como segunda língua, em complementação à alfabetização em italiano. e a escola canadense, que ensina o inglês como primeira língua, ambas em Belo Horizonte. A escola bilíngua em libras, prevista no decreto 5.626, que em seu artigo 22, segue a mesma lógica das demais escolas bilínguas, que são focadas em determinadas culturas, extrapolando suas línguas e costumes. Dessa forma, tendo em vista que as metas para a educação traçam o compromisso de, gradativamente, diminuir a necessidade de educação exclusiva, a criação de centros de ensino mistos, e em qualquer aluno com deficiência ou não, pode se matricular. Todavia, direcionado ao mesmo grupo de deficientes, cumpre papel determinante no processo de inclusão e permite a sua incorporação gradativa no passo em que o caminho inverso, hoje, em tentativa de aplicação, tem criado o resultado abesso ou esperado. Importante lembrar que os surdos não são apenas um coletivo de pessoas com deficiência de uma mesma natureza, mas sim um grupo identitário com história e cultura próprias a serem lecionadas e preservadas. O processo de fechamento de espaços exclusivos e o redirecionamento quase compulsório dessas pessoas para instituições de ensino regular, ainda não adaptadas em muitos casos, é absolutamente traumático e não cumpre o objetivo de favorecer a inclusão, visto que silencia e sufoca a identidade dessas pessoas. Essa iniciativa cria uma instituição de ensino que preserva o espaço identitário do aluno surdo, no mesmo passo em que viabiliza o convívio com os alunos não surdos, uma vez ofertadas vagas para todos os alunos. O projeto não só garante a preservação da cultura surda e viabiliza a criação de espaços de convívio mais saudáveis para a interação entre os surdos e não surdos, como também apresenta uma alternativa interessante de espaço de ensino para crianças CODA, Children of Dead Adults, crianças ouvintes com pais surdos. Por fim, o presente projeto também atende perfeitamente ao estabelecido no artigo 8 do parágrafo 1º da Lei 2397 para o período 2018 a 2027, que determina como obrigação do Poder Público a adoção de medidas governamentais para cumprir as metas de educação previstas no plano, entre elas metas 4, 4.6, 4.12, 4.21, 5, 5.8 e, em especial, a meta 1.11, que trata a priorização ao acesso de crianças com deficiências à educação infantil e a promover e a oferta de atendimento educacional especializado complementar e suplementar a essas crianças, assegurando a educação bilingue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa de educação básica. Então, senhor presidente, eu venho aqui pedir aos nomes colegas que apoiem essa lei que será votada, é uma lei importante demais, ela foi criada num contexto em que nós ouvimos toda a comunidade surda, fizemos vários encontros, fomos ao UFMG, ouvimos todas as associações de surdos para criar esse apoio que é de suma importância. E a comunidade aguarda, aguarda com muita ansiedade a aprovação dessa lei aqui no Estado de Minas Gerais. Com certeza, há necessidade de conscientização e ação em prol dos surdos. Então, senhor presidente, venho aqui pedir aos novos pares, aos novos colegas que apoiem esse PL 919-2019 que deve ser votado amanhã para que possamos construir um mundo mais inclusivo, um ambiente melhor para os surdos no Estado de Minas Gerais. Agradecer muito, senhor presidente. Um forte abraço e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Deputado Arlen Santiago. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta. Estamos te vendo aí. Deputado Carlos Pimenta. Ative o som, por favor. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira. Eu vou voltar a palavra, deputado Carlos Pimenta. para que ele conectou. É isso? Abre o som, deputado. Abre o microfone. Depois, se possível, volto a palavra para você. Deputado Alencar da Silveira. Deputado Zé Reis. Zé Reis está na área. Abre o microfone, por favor. Seu presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, uma satisfação imensa estar aqui juntamente com cada um do colega, com cada um amigo. Seu presidente, tomei a liberdade desse espaço para pedir as homenagens ao nosso grande sargento, sargento olímpico, lá na nossa querida cidade barranqueira, cidade de Manga, extremo norte de Minas Gerais. O sargento olímpico, ele que se desfede de nós, da nossa vida terrena, com os seus 112 anos de vida. Ou seja, serviu a gloriosa polícia militar, ele que há décadas já aposentado, inclusive o militar mais velho do quadro da corporação. E isso enche-nos todo o nosso norte mineiro de orgulho. E, da mesma forma, queria aqui deixar meus pedidos, meu requerimento, além de um minuto de silêncio em homenagem a esse grande herói, mas deixar também que oficiasse o prefeito daquela cidade, o prefeito Quimquinha, juntamente com a presidência da Câmara de Vereadores, sugerindo que altere a rua desses ilustre moradores, colocando, dando o nome àquela rua, a rua Sargento Olímpico. Da mesma forma, oficiando o comando maior da Polícia Militar, e, da mesma forma, a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, para que designe recurso para o nosso município de Manga, a fim de construir, em alguma das extremidades da rua, hoje, Marechal Deodoro, que se passará a chamar a rua Sargento Olímpico, um monumento, uma praça, para que, de fato, as futuras gerações possam ali relembrar e reviver esse grande homem. Também não poderia deixar que, ao deixar nosso pedido, que cópia dessa documentação seja encaminhada ao grande líder local, o nosso querido amigo Henrique. E, da mesma forma, na oportunidade do minuto de silêncio, de luto a esse grande líder. Ontem, também, participei, infelizmente, do nosso grande amigo Ricardo Melo, da nossa querida cidade de Januária. Então, gostaria de render homenagem a esse minuto de silêncio a esses dois grandes heróis norte-mineiro do nosso sertão. No mais, meu muito obrigado e um abraço a todos que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Deputado Carlos Pimenta, posso voltar a palavra para a Vossa Excelência. Gostaria? Abre o microfone, por favor. Desculpa, deputado Pimenta, eu não entendi. O Zé Reis pediu um minuto de silêncio, foi isso? Isso. Momento silêncio. Um minuto. Desculpe, deputado Zé Reis. Desculpe. Então, vamos fazer um minuto de silêncio. Desculpe. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Vossa excelência voltará com a palavra, deputado? Deputado Carlos Pimenta, com a palavra. Deputado Zé Reis, vossa excelência encerrou a sua fala? Encerrei, presidente, encerrei, tudo ok. Muito obrigado. Obrigado, hein? O deputado Carlos Pimenta, a orientação aqui da assessoria é que vossa excelência faça nova inscrição, porque durante esse período que eu te chamei, vossa excelência acabou não se conectando aqui com o plenário. Desta forma, deputado Cristiano Silveira, ele acabou me fazendo a inscrição, então ele está à sua frente. Então agora, Carlos Pimenta, após a fala do deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Muito boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Fiz uma inscrição no dia de hoje, presidente, para fazer o uso da palavra aqui da tribuna, para trazer a minha preocupação com o que vi nos noticiários no dia de ontem. Segundo os principais jornais, veículos do país, o presidente Jair Bolsonaro estuda o fim do modelo, do mecanismo de reajuste que nós temos dos professores no Brasil. Se isso acontecer, nós não teremos mais o chamado ganho real, o aumento real do salário dos professores, ficando condicionada aí somente a recomposição de inflação. A gente sabe que a educação nunca foi um objeto de preferência do atual governo, né? Desde quando assumiu, ele sempre tem atacado, por exemplo, as instituições federais, as universidades, os institutos, de maneira veemente. Vimos lá atrás, no início do mandato, como que isso era tratado, né? O espaço da ciência, da pesquisa, tratados como o espaço de balbúrdia. Então, o governo Bolsonaro, que nunca foi afeto à educação, desde o início do mandato, já devemos estar no terceiro ou quarto ministro da educação, porque parece que no governo Bolsonaro, para poder assumir um cargo de ministro ou ser indicado, tem que mentir em currículo, né? Fraudar currículo. Então, a gente viu aí o desastre que tem sido a política educacional no Brasil nesse período. E agora esse anúncio. Há uma classe já tão sofrida, uma classe que já não é tão valorizada, e agora eles anunciam a intenção de mudar a forma de concessão do reajuste para os professores. Não é isso? Do piso dos professores. Eu acho que é um grande absurdo. A Assembleia precisa se posicionar, os deputados parlamentares à frente da educação, enfim, a comissão e todos nós precisamos nos posicionar a contrária a essa medida do governo Bolsonaro. O outro assunto que eu quero trazer, presidente, de maneira breve, é que vejo que estamos aí preparando para retomar a votação de projetos na casa, né? Então, eu queria aqui informar os colegas que eu protocolei um projeto que trata da política estadual da integralização do autista. A gente está propondo, e a casa, os deputados, e eu agradeço, tivemos a oportunidade de votar o atendimento preferencial para os autistas, projeto de nossa autoria, e agora nós estamos indo além, apresentando a política estadual de integração das pessoas com transtorno do espectro autista. Esse projeto, ele trabalha, de forma mais enfática, três vertentes. A questão da saúde do autista, a questão educacional e também a parte de assistência social. É um projeto bastante amplo e um projeto bem completo. Ele deriva da solicitação de familiares, de pais, de pessoas com transtorno do espectro autista, e é um projeto que atende também as associações e entidades que trabalham, né? Essa pauta, essa temática. Eu penso que se pudermos avançar também aqui na Assembleia no estudo, na avaliação desse projeto, penso que nós daremos uma grande contribuição em Minas Gerais também, um Estado pioneiro na política dessa população, com a população pública que tem aumentado, né? E uma das coisas que a gente traz no projeto é a possibilidade do diagnóstico precoce para os devidos cuidados, mas, claro, esses cuidados precisam ser ofertados pela rede pública de saúde, também educacional, mas a gente consegue dar uma melhoria, uma qualidade de vida para as pessoas que têm o TEIA, né? que é o transtorno do espectro autista. Então, eu queria chamar a atenção dos nobres colegas para essa matéria, que é uma matéria importante, aberta a receber as contribuições dos demais parlamentares, aperfeiçoamento, mas, se possível, que esteja aí no nosso horizonte, no nosso farol, para que essa matéria também possa ser aprovada. Então, essa é a minha intervenção de hoje, presidente, agradeço, um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, Cristiano Silveira, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, meu caro presidente Antônio Carlos Arantes. Eu tive um problemazinho com o áudio aqui, eu não estava conseguindo escutar, eu tive que mudar de aparelho, por isso que deu esse problema. Mas, presidente, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei sem entender estarrecido quando hoje a imprensa nacional, ela transmite uma fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que as pessoas que não quiserem vacinar contra a Covid não precisam vacinar. Ou seja, a vacinação do coronavírus, contra o coronavírus aqui no Brasil, com todo esse esforço mundial que nós estamos vendo, os países do mundo todo se unindo, um país se unindo a outro para a produção de uma vacina, duas vacinas na China, quatro vacinas nos Estados Unidos, a vacina do Reino Unido já em fase final de teste aqui no Brasil, aquela expectativa enorme das pessoas esperando chegar a vacina da Covid para que possa vacinar e o presidente vira e fala não, não precisa, quem não quiser vacinar, não precisa vacinar, não. Ora, como é que pode o presidente Bolsonaro ter acertado em muita coisa? A gente tem procurado até de certa maneira poupar as críticas contra o presidente e alguns detalhes, relevando muitas vezes críticas feitas por órgãos de imprensa que a gente vê que é pura implicância contra o presidente, mas essa de hoje foi de matar. Como é que não? Como é que... Nós temos que, pelo contrário, nós temos é que ir fazer uma busca ativa das pessoas, iniciando com as pessoas mais idosas que pertencem ao grupo de risco, depois passando para as pessoas que trabalham na linha de frente da Covid, depois tentando vacinar os professores, vacinar o pessoal da área de enfermagem, as pessoas que trabalham nos laboratórios, as nossas crianças, a maior conquista da humanidade, de toda a história da humanidade, foi esse esforço tremendo que está sendo feito pelo mundo todo para que a gente possa, num espaço de curto muito pequeno, descobrir essa vacina, que ela seja uma vacina eficaz, essa vacina, ela tem que ser barata, acessível a todo mundo, já tem um consórcio liderado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil faz parte, o Brasil é signatário, o único país que não quis entrar nisso porque tem muito dinheiro para comprar a vacina foram os Estados Unidos, e o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, fala que não é obrigatória a vacinação, quem não quiser vacinar que não vacina. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí, eu fiquei hoje chateado com essa declaração do presidente, eu fiquei sem entender todo o esforço que a gente tem feito, Carlos, procurando orientar os prefeitos, orientar os médicos, os hospitais, um esforço sobre-humano para que possamos ter aí uma assistência maior, mais de 500 médicos já morreram, mais não sei quantas mil pessoas já morreram, dando as suas vidas, dia 18 agora foi o dia, a comemoração do dia do médico, eu vi uma, sabe, uma comoção de todo o povo brasileiro, aplaudindo os médicos, considerando verdadeiros super-heróis na luta contra a Covid, aquela pessoa que sai de casa, que muitas vezes já tem 3, 4, 5, 6 meses afastada da sua família para não contaminar as pessoas da sua família, a separação de um médico da sua esposa, do seu filho, da médica, do seu esposo e dos seus filhos, essa esforça, essa luta terrível que nós estamos vivendo, e o presidente fala que não é obrigatória a vacinação. Aí não, aí é... dá para desanimar a gente escutar uma coisa dessa do presidente do Brasil num evento que estava apresentando pelo ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, um medicamento já conhecido, a Anitta, um medicamento que a gente já conhece que serve para matar verme e já está usando ele para matar... apresentando como o remédio milagroso para matar o coronavírus. Eu acho que a gente tem que ter o mínimo, sabe, de coerência. Chegamos num ponto agora em que os números estão aumentando. Se você olhar hoje os números mundiais da Covid, eles estão batendo recordes, mais de 400 mil casos por dia no mundo todo, mas graças a Deus a gente está vendo aí que a letalidade, a mortalidade, ela está diminuindo. Pelo esforço que a gente tem feito, nós só vamos ter paz na nossa vida, nós só vamos poder tirar a máscara que tampa a nossa face, que tampa o nosso rosto depois da vacina. Nós vamos entrar para o mês de agora, de novembro, numa eleição em plena pandemia de coronavírus no Brasil, nós vamos entrar para dezembro, nós vamos entrar para janeiro, vamos entrar para fevereiro, vamos entrar para março, para abril, para maio, para junho, esperando a vacina e ver um presidente falando que não é, não é necessário, desculpa, que não é obrigatório a vacinação que vacina quem quiser. Não é assim, não pode ser feito dessa maneira. A ciência, ela aponta para um lado, o presidente aponta para o outro. A ciência mostra a necessidade da gente correr atrás dessa vacina o mais rapidamente possível e ver um presidente e falar que não é obrigatório. É obrigatório sim, é obrigatório as crianças vacinarem contra a meningite, contra o sarampo, a gente está vendo a hepatite, nós estamos vendo tantas doenças, a poliomielite que tem risco de voltar, estava erradicado do Brasil, o esforço foi agora mesmo, nesse sábado passado, o dia D, o dia D da vacinação e nós não conseguimos alcançar minimamente a meta que era para poder vacinar as nossas crianças de poliomielite e ver o presidente e fala que não é necessário, desculpa, que não é obrigatório a vacinação contra a Covid, contra o coronavírus. Pela madrugada, pelo amor de Deus, eu esperava tudo, menos ouvir essa aberração. Isso aí veio de uma pessoa que devia estar no seu pior dia do seu governo para falar uma bobagem dessa. Me perdoe, o presidente do nosso país, ele falou uma bobagem sem precedente, sem tamanho, que vem contra tudo e contra todos. Bateu aqui, dentro do meu peito, no meu coração. Eu estou fazendo o teste, toda semana, porque eu estou ainda na minha de frente, estou correndo atrás, estou vendo o que está acontecendo e nós ainda temos uma eleição em que a gente não pode sequer dar um apoio aos candidatos a prefeitos como a gente gostaria de dar esse apoio, aos candidatos a vereadores, porque a gente tem que manter um certo isolamento, um certo cuidado e o desafogo só vai vir amenizando essa dor que a gente está passando é com a vacina, senhor presidente. O mundo todo está correndo atrás da vacina. Procure comprar a vacina para os 213 milhões de brasileiros. Procure fazer um programa de vacinação como jamais aconteceu em toda a história do nosso país, desde a época de Carlos Chagas, desde a época em que a gente tem aí Instituto, Instituto Butantan, que é expert na produção, está envolvido juntamente com o Estado de São Paulo para produzir uma vacina eficaz, eficiente, para a gente poder ficar livre dessa praga, dessa desgraça que já matou 155 mil brasileiros, já atingiu quase 6 milhões de brasileiros, isso oficialmente, porque extraoficialmente nós temos certeza de que mais de 50 milhões de brasileiros já foram contaminados pelo coronavírus, e a gente está vendo aí que a única forma que a gente tem de ficar livre é com a vacina. Então, não levem a sério o presidente do nosso país quando ele fala uma aberração dessa. Acredite, só vamos ter algum alívio, só vamos ter alguma, sabe, alguma possibilidade de nós não contaminarmos, de morrer tanta gente, é com a vacina que o mundo todo está correndo atrás e aqui no Brasil o senhor presidente fala uma aberração dessa natureza. Eu ia falar em outras coisas, Carlos, não vou falar não, eu fiquei tão chateado, eu estou tão emocionado neste momento de poder ter esse momento agora de desabafo como médico, como presidente da nossa comissão de saúde, eu falo isso em meu nome, em nome de todos os membros da comissão de saúde, do doutor Jean que já se contaminou, do deputado doutor Paulo, do deputado doutor Wilson, do decano, deputado doutor Elita Arquimio, a gente que está correndo tanto, a gente que está esforçando tanto, a gente que está aí saindo de casa e visitando um hospital em todas as regiões para que a gente possa dizer ao povo, olha, espere que vai passar, espere que a vacina vai chegar e chega o senhor Jair Bolsonaro no pior dia da sua história e fala uma, não falar um palavrão, vai falar uma desgraça dessa, dizendo, desestimulando as pessoas a ir vacinar, certamente milhares, milhões de engraçadinhos vai falar assim, ah, vamos vacinar não, o presidente falou que não é obrigatório, como é que é isso? Pelo amor de Deus, então a verdade, a verdade está no meio do povo, a verdade está com a grande maioria do nosso país, a verdade não está com uma só pessoa que ocupa o maior e mais importante cargo deste país que se contaminou pelo coronavírus e que deveria estar aí de joelhos rezando, para que essa vacina chegue logo e poder comemorar a vacinação do último brasileiro, né, dos 12 milhões, dos 20, dos 213 milhões de brasileiros que esperamos que fique livre para sempre dessa chacina histórica que matou 154 mil brasileiros e que contaminou milhões e milhões de brasileiros. Muito obrigado, meu amigo Carlos. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, com a palavra a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados e deputadas, boa tarde, boa tarde, aqueles que nos assistem, presidente, eu venho a essa tribuna trazer dados que nos preocupam e ao mesmo tempo reforçar o meu compromisso a denunciar uma situação que vem se repetindo e o Fórum Nacional de Segurança Pública trouxe, reforçando esses dados, o aumento da violência e dos casos de feminicídio, que embora durante a pandemia, presidente, a Segurança Pública conseguiu demonstrar e o Fórum reforça isso, que os crimes ligados a patrimônio, eles caíram durante a pandemia, né? Com menos circulação, teve menos crimes relacionados a roubo, furto, mas os crimes contra o corpo das mulheres e nada reduziu. Pelo contrário, vemos, desde o começo da pandemia, o número de mulheres que sofrem violência no ambiente privado se potencializou. E essa violência que acontece no ambiente privado também se reproduz nas ruas, se reproduz em vários ambientes, né? A violência é quase sempre originária de um poder que o homem julga ter sobre as mulheres. Se sofrem isso o tempo todo e nós, mulheres negras, estamos nessa base, nessa pirâmide, nos trabalhos essenciais, continuando, todo o período da pandemia trabalhando, trabalhando seja nos ambientes da saúde, da segurança pública, mas principalmente as mulheres estão no serviço doméstico, na limpeza urbana, em momento nenhum a gente deixou de trabalhar. Mas nós estamos vendo que os homens têm revestido de um poder e muitas vezes um poder institucional continuam atacando e violentando as mulheres. Isso é uma maior parte. eu falo aqui por exemplo das forças policiais, o quanto a gente precisa continuar dizendo da necessidade de fazer uma revisão do papel da segurança pública nesse momento em que não há avanço na modernidade, a modernidade não serviu para fazer revisão do que significa segurança pública. O que a gente recebe de denúncias na Comissão de Direitos Humanos é de abordagens violentas praticadas por agentes de segurança. Todo o tempo os jovens negros são criminalizados por serem jovens. As vestes, a escolha musical, o ambiente que frequenta, tudo isso são argumentos para que as forças de segurança pública para o Estado, treinadas para o Estado, continuem a perseguir a negritude e principalmente as pessoas mais pobres. A gente encontra relatos abusivos de abordagem policial pelo simples fato de estar usando um boné, de estar usando uma pintura diferente no cabelo, lugar que esse jogo pretenda. Isso tudo hoje tem sido filmado, nós vimos semana passada também o comportamento abusivo, arbitrário, desnecessário das forças agindo sobre o corpo de mulheres que estavam em atos de manifestação, manifestação de um direito constitucional, uma forma de se comunicar, de chamar atenção para outras que são muitas vezes invisibilizadas pelo capital, pelos interesses especulatórios e é disso que nós precisamos dizer. Desde o período eleitoral, tudo isso, todas essas violações de direitos humanos continuam, é o avanço da mineração, é o avanço sobre o território, o corpo da mulher é um território em disputa, em disputa que está agora nesse momento também sofrer o racismo e o racismo durante a campanha eleitoral. Nós recebemos aqui, analisando vários dados, inclusive que vieram de organizações como o tema de direitos, justiça global e a própria secretaria de mulheres da Câmara de Deputados que também trouxeram esses dados, eu quero chamar atenção para esses dados. Foram registrados mais de 125 assassinatos e atentados. Desses 125, ainda tivemos ação de 85 ameaças como agressões físicas, ofensas, mais de 21 casos de invasões, quatro desses casos resultaram em prisão, tentativa de detenção, praticada por agentes públicos sobre pessoas que estão nesse momento mais vulneráveis. E essa ação tem sido um recorso de gênero e raça. É indiscutível que o crescimento da violência aqui é visível por mais de 36 casos em 2017, 46 em 2018, 136 casos em 2019, neste ano já foram 66, 63 casos registrados de mulheres que na maioria expressiva, não tem maioria expressiva na política, mas que tiveram, foram violentadas e sofreram ofensa pelo simples fato de estarem cumprindo funções públicas ou de serem agentes de direitos humanos. Eu chamo a atenção ao presidente e aos colegas daqui da casa que nós precisamos tomar medidas por jeitos para enfrentar isso. O número, nós estamos falando que é 30% de representação política, mas nós temos 30% de representação política, mas 31% das vítimas de ofensa do banco político são as mulheres que são. Nós estamos ocupando espaço na institucionalidade fazendo política institucional, porque a gente faz política no cotidiano, mas quando vem as ofensas, isso a deputada Marília Campos historicamente vem debatendo nessa casa, a maioria que sofre violência de ameaça e desconstrução do papel que essa mulher ocupa, são as nossas mulheres no campo político. Os homens sofrem se ameaçam, mas chegam hoje a 24%, 76% das mulheres que estão hoje no campo institucional disputando eleições, participando de processos eleituais, tem sofrido violência cotidianamente, seja nas redes sociais, seja fisicamente nas ruas, isso são dados que precisam ser debatidos, a violência política que é massivamente o que cai sobre o corpo de mulheres. A presença dos mulheres não são bem-vindas e não são nem sequer tem cenário para que a gente possa estar no espaço institucional fazendo política junto ao lado dos grupos, porque a violência é ainda cada vez maior. Tem um outro dado aqui de 96, de 98 para 2016, foram 79 mortes de candidatas. Essa média são 16 assassinatos no período eleitoral. Essa violência precisa ser combatida, precisamos tragar essa luta aqui na casa, quero reforçar que a violência ela começa no campo simbólico, faz ameaças, com xingamentos, mas ela teve concretude que os dados que saíram da secretaria, eu volto a dizer, a secretaria da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, a Secretaria de Mulheres, ela lançou uma campanha agora no dia 7 de outubro, inclusive denunciando tudo isso, o número de mulheres tem crescido na disputa eleitoral, mas a violência que leva a assassinatos e mortes como o de Maria Elifam também vem crescendo. Os homens não dão conta de debater com as mulheres com argumentos, eles estão partindo para a violência e para violências não só físicas, mas também para crimes que sejam na vida promissora das mulheres no período eleitoral. Essa violência está nas ruas, ela está institucionalizada pelas forças das polícias do Estado, que também não estão contas de reconhecer a legitimidade de uma autoridade que vem de uma mulher que ocupa um cargo político, um agente político, está sendo questionado pela polícia, mas principalmente essa violência que leva a morte por 79 mulheres mortas candidatas desde 1998 até 2016. Esses dados com certeza serão muito maiores até 2020. Os casos de violência principalmente nas redes sociais que precisa ser debatida parece também um campo minado sem necessitação. A gente sofre uma série de violências nas redes sociais e os aplicativos não têm nenhum compromisso em barra nisso, muito pelo contrário, tem vários candidatos se beneficiando nisso, fazendo campanhas, usando ódio e citando a violência nas redes sociais e nós, mulheres, negros e pobres, somos os principais vítimas desses insanos que estão usando as redes sociais para perseguir autoridades, perseguir agentes de direitos humanos e os dados vêm comprovados tanto no anuário do Fórum de Segurança Pública como da Justiça Global e agora a própria Câmara de Deputados trouxeram esses dados a lágrimas. A violência política mata mulheres, matam candidatas, silenciam e tentam o tempo todo desqualificar a nossa atuação. Essas são as minhas palavras, presidente, trago essa denúncia e seguiremos cobrando que essa casa também se posicione sobre esses abusos que têm impedido as mulheres de ser maioria também nesse espaço. Obrigada. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra deputada Avencar da Silveira Júnior. Com a palavra deputada Avencar, abre o microfone, por favor. Seu microfone está fechado, deputado. Melhorou agora, presidente? Ok. Tranquilo. Deu áudio, presidente? Está ótimo, manda bronca. Aqui, presidente, estou hoje aqui no meu gabinete e aproveitando a oportunidade. O senhor presidente sabe e todos os telespectadores da TV Assembleia e que acompanham a vida pública que nós tivemos a autorização das loterias municipais, ou melhor, estaduais, a realizar jogos, os mesmos jogos que estão sendo realizados pelo governo federal. E aí, senhor presidente, é com muita tranquilidade que nós estamos colocando o nosso ponto de vista nesta regulamentação. eu já vou ter a oportunidade de conversar com o secretário de governo, vou ter a oportunidade de conversar até com o governador, porque nós temos hoje uma empresa que ganhou a licitação, uma está atualizando, está explorando os jogos através da loteria mineira já há 20 anos ou 10 anos e está vencendo no próximo ano, como os jornais divulgaram. Vence no próximo ano essa concorrência. E aí, senhor presidente, eu quero aqui colocar o meu ponto de vista. O governo vai fazer outra licitação? Ele vai abrir outra empresa? Eu acho que a empresa, ou melhor, o governo de Minas, senhor presidente, nesta hora e na hora que vai ter a oportunidade de ter uma loteria que possa gerar recurso no sistema para ajudar no social, no esporte, pode fazer uma função que foi criada na loteria há quase 100 anos atrás, a loteria de Minas, uma das loterias mais antigas do Brasil, está na hora de a gente pensar grande, senhor presidente. Eu entendo e vou lutar por isso e quero contar com a colaboração de todos os deputados. Eu acho que não tem que licitar senhor presidente, nós temos que dar a autorização. O Brasil, repito mais uma vez, o jogo ilegal atende a poucos e se não trouxer para a legalidade esses jogos ilegais que estão aí, senhor presidente, vai continuar a polícia correndo atrás, finge que perde, corrupção, dá um dinheirinho aqui, dá um dinheirinho ali e fica nessa corrupção toda, senhor presidente. Então, o que é que nós entendemos? A loteria tem a condição agora de regularizar, de trazer para dentro todos os jogos que estão na clandestinidade. E aí que eu falo, não adianta dar o benefício, beneficiar uma, duas, uma empresa só. Olha aqui, a Intralote está aí hoje e só ela explora o jogo em Minas Gerais, senhor presidente. vai vencer o contrato dela. Aí vão fazer outra licitação, só uma não. Eu acho que não pode fazer isso, senhor presidente. É a luta minha e eu quero discutir isso com todos os deputados de Minas Gerais e do Brasil inteiro, porque eu tenho oportunidade de falar para todas as assembleias que a loteria do Estado de Minas Gerais, ela não tem que licitar, ela tem que dar a permissão um, se tiver um, empresário, uma empresa para explorar o jogo bom, duas, três, quatro, em todas as pessoas, a loteria de Minas tem que ser uma fiscalizadora e estará arrecadando para os cofres públicos, mas vai arrecadar de todos os jogos, senhor presidente. Não é só de um. Ah, por que é só a Intralote hoje que explora? Não, só a Intralote pode fazer o que no Minas? Pode fazer isso aqui não. Eu acho que nós temos que partir do princípio, senhor presidente, que tem que ter uma abertura para todas as empresas, todas as empresas do Brasil, todas as empresas de Minas Gerais, todas as empresas do mundo inteiro terão a participação, terão a condição de explorar os jogos em Minas com a fiscalização e com a arrecadação para a loteria mineira. Não podemos dar reserva de mercado para esse ou para aquele, não pode fazer o que eu sempre fui contra, senhor presidente, olha aqui, quem explora a raspadinha é só uma empresa. Não, é todo empresário que tenha como arcar com os custos, fazer o que a loteria exige, ele pode fazer uma raspadinha, ele pode fazer um jogo, ele pode colocar todos os jogos que a loteria da caixa faz, porque hoje é permitido, então eu não quero, repito mais uma vez, senhor presidente, vou discutir, vou debruçar, vou falar o que eu sempre falo, o jogo ilegal atende a poucos e dar ou conceder só uma empresa a exploração, eu acho que é um absurdo muito grande. Então, olha aqui, e estou antecipando, o jornal Estado de Minas trouxe há duas semanas atrás aí, aqui vai ter, a loteria vai ter que licitar, eu acho que a loteria não tem que licitar, a loteria tem que dar autorização para a exploração, vai autorizar, fiscalizar e arrecadar para os códigos públicos. Olha aqui, a loteria de Minas vai ter todos os jogos, toda a oportunidade e todas aquelas empresas que queiram, que queiram explorar os jogos em Minas, vai ter a condição na legalidade, senhor presidente. Nós não podemos continuar com o jogo ilegal que está em todas as partes. Eu repito e vou repetir mais uma vez, na porta da Santa Casa, o pessoal do táxi ficava lá, colocava a tampinha com mel, o jogo está no sangue do brasileiro, colocava a tampinha no mel e 10 reais debaixo de cada tampinha. Sabe para que é isso, senhor presidente? Para ver qual que o mosquito, ou a mosca, ou a abelha chegasse primeiro. Quem chegou mais próximo, a abelha que chega perto da tampinha, na hora que ela vai comer o mel, a pessoa passa o dia. Então, tá no sangue do brasileiro. O pessoal hoje aposta placa de carro, vem aí as apostas esportivas, todas as empresas que queiram explorar as apostas esportivas com a fiscalização da loteria, eles terão esse consentimento. Nós não podemos dar só para um. Por que nós vamos dar só para uma? Por que que o governo de Minas vai falar, não, só o empresário João das Coves vai poder explorar? Não, tem que ser para todo mundo, abra o mercado. E eu vou ter certeza que eu vou ter aí a colaboração do Partido Novo, que abre o mercado e deixa o próprio mercado igualar. Ah, mas tudo bem, e se esse jogo não vender? Se o jogo não vender, a loteria vai ganhar do mesmo jeito e quem está no prejuízo é o empresário. Mas o Podemos é pensar, o Novo está aí, outro dia eu vi o Guilherme, deputado novo, defender o Busdor, né? O Busdor, ontem eu estava na Via Expressa e o que que eu vi? Um Busdor, um ônibus no Busdor e outra cometa do lado. Um pagando imposto e o outro sem pagar imposto. Sabe o que vai acontecer, seu presidente, com o transporte público no Brasil com esses aplicativos? O senhor sabe perfeitamente que daqui para a cidade do Cerro tem um horário, um horário para sair. O DR cobra para sair às duas, às três, às quatro, às cinco horas. Se o ônibus estiver com um passageiro, ele vai. Se o ônibus estiver com dez, ele vai. Se estiver lotado, ele vai também. Mas o ônibus Busdor do aplicativo não vai, seu presidente. Ele só vai se tiver passageiro, uma grande quantidade de passageiro. Então, o que acontece com isso? Vai acabar com o transporte, o transporte regularizado no Brasil. Então, desta forma, que eu vejo que o Guilherme defende o transporte, eu coloco aqui que nós temos que dar e o Partido Novo nós vamos estar e colocando a ideia. É uma só. Não tem isso mais. Só uma empresa vai explorar o jogo em parceria com a loteira. Não. Todas vão. Nós não podemos dar reserva de mercado, senhor presidente. O senhor conhece disso. O senhor conhece que fizer a reserva de mercado amanhã só vai poder vender abacaxi à fazenda do senhor João. Porque a fazenda do senhor Antônio não vai vender abacaxi. Ou não vai vender melancia. Ou não vai vender aquilo. Vamos dar reserva de mercado. Acaba, senhor presidente. Então, o jogo no Brasil ele demorou, mas está dando hoje as loterias. E eu quero lembrar, a loteria de Minas, o bilhete da loteria de Minas não pode ser vendido nas casas da Caixa Econômica Federal. É proibido, senhor presidente. Nenhum produto da loteria mineira pode ser vendido nas lojas da Caixa. Isso é um absurdo. Mas a Caixa pode vir cá e pegar o dinheiro do mineiro e colocar lá nos jogos dele. Então, está na hora de pensar que uma rede de casas lotéricas com geração de emprego, com pagamento de conta, da mesma forma que é feita uma Caixa Econômica Federal, a loja da Caixa. Vamos fazer da loteria mineira sem reserva de mercado, senhor presidente. Eu quero lembrar, a Intraloge está aí vencendo a licitação no próximo ano. Não tem como porque ela já foi renovada uma vez. Vai ter que licitar. Então, eu acho que nós não temos que licitar. Nós temos que dar a autorização. Nós temos um projeto, vou apresentar na Assembleia, vou mostrar para o Partido Novo, vou conversar com o secretário de governo e lembrei o secretário da Fazenda, secretário do Planejamento, com todos aqueles homens sérios que querem o melhor, o trabalho social, com o esporte, com essa arrecadação, como foi criada a loteria há 100 anos atrás. muito obrigado, senhor presidente, e não se esqueça, o jogo ilegal, senhor presidente, atende a poucos e ele incentiva a corrupção. Para acabar com isso, Loteria de Minas, a Loteria dos Mineiros, tem que fiscalizar, legislar e autorizar todos aqueles que querem trabalhar com os jogos em Minas Gerais. não podemos dar reserva de mercado para ninguém. E enquanto eu estiver na vida pública, senhor presidente, eu estarei defendendo a abertura, a abertura do mercado para todos aqueles. E lembrando o seguinte, aquele que tiver seriedade, dignidade, competência, que vai estabelecer dentro do mercado dos jogos em Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço para o senhor e olha aqui, essa máscara do senhor, preta e branca, tomou de três ontem, presidente. O senhor, como grande atleticano, está satisfeito, né? O senhor coração é azul, né, presidente? Você, como cruzeirense, deve estar satisfeito de ontem no Atlético, né? Um abraço. Muito obrigado, deputado Alencar. Eu sou cruzeirense, apesar de tudo, falar nisso, o Galo, ontem, se ferrou, né? Não havendo outros oradores escritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que o projeto de lei número 2.201, de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício de 2021 e o projeto de lei número 2.202-2020, que estima as receitas e fixas as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. ambos do governador do Estado foram publicados no Diário do Legislativo de 16 de outubro de 2020. A presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de menos aos projetos da Comissão de Fiscalização Financeira teve início ontem, dia 19 de outubro de 2020, será encerrada no dia 9 de novembro de 2020. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 5.516 e 6.523 de 2020 da Comissão de Agropecuária, 6.546 a 6.551 de 2020 da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. A presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes publicado no Diário do Legislativo de 21 de 3 de 2020 foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos. Número requerimento número 6.476 de 2020 da Comissão de Educação. Número ou também o requerimento número 6.486 e 6.487 de 2020 do deputado Maru Tramonte. Requerimento também número 6.490 a 6.495 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos e requerimento também número 6.506 de 2020 da Comissão de Esporte publica-se para para fins do artigo do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Meio Ambiente Reunião Extraordinária de 15 de 10 de 2020 e Comissão de Segurança Pública Reunião Extraordinária de 20 de 1 de 2020 ciente publica-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a Extraordinária de amanhã dia 21 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a Ordinária na mesma data às 14 horas com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Deputado Antônio Carlos e para a Ordinária